Música Oi cara de boy! Eu sei que vocês já estavam sentindo falta dos vídeos de comprinhas Então hoje eu estou aqui com vocês com um vídeo de comprinhas recebidos da Banggood E eu também estava com muita saudade de fazer esse vídeo De receber comprinhas, né? Porque também nunca faz mal a ninguém Mas com um dólar tão caro, que eu já falei isso pra vocês antes Não tá fácil pra ninguém, sem falar que eu tô sendo taxada em tudo Então tá tudo sendo uma merda, então tá me dando um desgosto de comprar Mas eu já fiz comprinha do AliExpress também E eu tô esperando chegar, então daqui uns dias eu vou ter comprinhas do AliExpress pra vocês também Então eu já quero pedir a ajuda de vocês pra encherem esse vídeo aqui de joinha Já vai aqui embaixo no botãozinho, fica o dedinho virado pra cima Porque se tiver um monte de joinha eu já faço um monte de vídeo de comprinhas pra vocês Se tiver comprinha, né? Porque senão não Então chega de bababá e vamos pro vídeo Música A minha primeira comprinha é uma que vocês já viram em alguns lugares Que vocês já viram tanto nas fotos do Instagram Quanto no último vídeo, no penúltimo vídeo que eu fiz de promoção Que se você não assistiu eu vou deixar o do card aqui em cima Que você vai poder ganhar a sua própria bolsa E eu mostrei o que que tem na minha bolsa E tinha essa bolsa aqui Essa bolsa aqui é simplesmente uma das bolsas mais lindas assim Uma das bolsas que eu mais gostei De todas as bolsas que eu já recebi, que eu já comprei na China, que eu já comprei aqui no Brasil também Ela é simplesmente a minha cara Sério Essa bolsa aqui, mano, olha essa aqui Eu vou mostrar de perto pra vocês Música Essa bolsa aqui ela não é de couro genuíno Ela é de couro plutônio Não sei se vocês sabem o que é couro plutônio Porque eu também não sabia Mas eu fui lá pesquisar pra contar pra vocês Couro PU é aquele couro ecológico que a gente conhece Ah, então é couro sintético Não, ele é um couro que é um pouco mais leve que o couro natural Ele é feito com partículas do couro do boi e outras coisas assim Que combinadas formam esse couro ecológico politicamente correto Que pode ser tingido que é muito mais leve Que dura muito mais tempo que o couro sintético, por exemplo Então a qualidade da bolsa é bem boa e eu gostei bastante Ela custou 14 dólares e eu esqueci Ela custou 14 dólares e 88 E eu amei demais E eu me sinto tipo Ah, rock chique Chego nos lugares e fico Ai meu Deus, como eu sou chique Música 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 Ainda na onda das coisas chiques Eu comprei essa saia midi aqui, ó Bem pretinha Ela tem de outras cores também Tem branco Não, não tem branco não Mentira Tem vinho vermelho e roxo Ih, ih, ih Eu adorei Adorei, adorei, adorei Ela é muito bem feitinha Muito bem acabada O tecido dela é bem grosso Não é nada transparente É muito bem feita essa saia Daquelas que podem custar uns 80 reais na loja E eu paguei nela 18 dólares e 89 Que é basicamente 80 reais Que eu queria na loja Tô falando que não tá fácil pra ninguém E o tamanho que eu pedi foi o tamanho L E deu certinho em mim Então se você é bem magrinha Já pode pedir o P Que talvez você vai ter até que apertar ela Essa saia pra caber em você Música Música E a minha próxima comprinha é algo que faz tempo Que vocês não me veem usando Que é Bonas Como é que vocês me preferem, gente? Boné? Sem boné Boné? Sem boné Boné? Sem boné Boné? Sem boné Nossa, olha Tenta falar com boné, sem boné Com boné, sem boné Muito rápido Fica tipo Com boneca, sem boneca Com boneca, sem boneca Não é o caso, né? Tá Como fazia um bom tempo Que eu não comprava mais nenhum boné E como todos os meus bonés São levemente espalhapatosos Eu quis comprar um Levemente mais discreto Que não é tão discreto assim Que é esse aqui Dourado Que eu tava querendo algo dourado Que eu não tinha Nenhum boné que tivesse dourado E verde Porque eu já tinha azul Já tinha não sei o que Não sei o que Verde, não E esse boné aqui Tá custando lá na Banggood 4 dólares e 95 Que dá mais ou menos assim Uns 20 reais Mas de qualquer forma É muito mais barato Do que se você fosse comprar um boné Na loja Digamos assim, né? E na hora assim Eu não gostei muito Assim Que eu já tô ficando meio Insatisfeita Com os bonés mais moles Atrás Assim, sabe? Eu acho que virado pra trás Eles não ficam tão Tão show na cabeça Assim, sabe? Mas de frente Eu achei ele bem legal Ele é bem firmin Não é dos mais firmes Que existem no mundo Mas ele é bem firmin E eu gostei bastante A minha próxima comprinha É algo que eu não tinha visto Nada nem parecido Aqui no Brasil pra comprar Mas que chegou E eu gostei muito Eu gostei até mais Vendo ele pessoalmente Do que eu tinha gostado Vendo na foto do anúncio Só pra você ter uma ideia De como eu gostei desse negócio aqui Que é essa camiseta gigante Aqui, a jeans Que, meu, eu primeiro Que eu adorei muito Esse efeito desbotado dela O bolsinho mais escuro O bolsinho mais escuro Eu não sei Mas eu acho que eu vou fazer Uma customizada aqui Enche ele de spikes, sabe? Pra deixar ele mais rock and roll E ele é muito grande Muito grande Eu pedi XL E ele ficou Hum, gigante em mim Eu vou ter que usar com cinto E o único porém Dessa blusa pra mim É porque ela é bem comprida Na parte de trás E ela tem uma fenda E ela é mais curta Na parte da frente Só que ele não é Um curto Que é o suficiente Pra eu usar sozinho Mas também Ele é mais comprido Do que eu usaria Com short E eu não sei muito bem ainda Como que eu vou usar Essa blusa aqui Mas eu gostei muito Ela tem um acabamento Muito bom Principalmente nas pontas Assim, ó Com esse desfiado Aqui nas pontas Eu adorei Achei muito show Achei muito minha cara E ele tá custando 16 dólares E 79 centos Que dá mais ou menos Uns 80 reais Mas eu fui na loja E realmente compensa Porque fica muito bonitinho Fica muito estiloso E se você gosta dessa Desse negócio mais Jeans Batido Você vai adorar isso aqui Que é muito estiloso E por último Mas não menos importante A minha próxima compra Foi algo Que eu nunca imaginei comprar Mas como eu tive Uma onda de coragem Ultimamente E resolvi investir Em coisas que eu nunca Tinha tido coragem De comprar mesmo Eu resolvi comprar Um conjunto de moletom Ó, vem essa calça Que eu mostrei pra vocês E vem também Esse casaco aqui, ó Ai, mano Fala a verdade, gente Não é a coisa mais rívida Que você já viu na vida Todo mundo que tá um pouquinho Acima do peso Ou tem o meu porte físico Ou alguma coisa assim Tem com certeza Um pouquinho de dificuldade Em comprar calça Comprar moletom Comprar todas as coisas Que incluem parte de baixo Porque sempre vem tudo Minúsculo Mas esse problema Eu sinceramente Não estou encontrando muito Lá na Banggood Eu tenho esse problema Lá no AliExpress Tudo que eu compro Eu tenho que comprar 200 vezes maior Mas a Banggood Geralmente vem no tamanho Certinho mesmo Se eu uso P Eu vou comprar P Se eu uso M Eu vou comprar M Se eu uso G Eu vou comprar G Então é bem Bem padrão mesmo Tanto que Eu ainda tava na dúvida De comprar coisa grande E eu comprei esse aqui 2XL E aqui Eu usaria um G Então Veio certinho Veio até bem grande Na verdade Eu achei que ficou até Bem soltinho Mas eu gosto bastante E bem confortável E meu Sem comentários Do preço Que estão os moletons Do Brasil ultimamente Sério E se você não gosta Muito de coisa cinza Que eu amo pessoalmente Tem no preto Tem no branco E só Eu sei que pareceu Que eu ia falar Um milhão de coisa Mas é só isso mesmo O acabamento É bem legal Bem bacana É tipo moletom Normal mesmo É tudo bem certinho Bem costuradinho Ele é bem gostosinho Assim Parece plush Na parte de dentro Então ele é bem confortável E agora sim Já estou preparada Para o meu inverno Tomara que venha um frio Porque eu não aguento mais Com calor É isso aí meninas Essas foram as minhas Comprinhas barra recebidos Da Banggood Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E se vocês gostaram Não deixem de dar O seu joinha Aqui embaixo do vídeo Que eu conto com vocês Pra divulgar um monte Esse vídeo Pra gente conseguir Um monte de curtida Porque quanto mais curtida Tiver nesse vídeo Mais rápido Eu vou trazer um outro Vídeo de comprinhas Pra vocês Combinamos assim? Combinado? Combinado? E se você ainda não é inscrito No canal também Não deixe de se inscrever No canal aqui embaixo Porque se você gostou Desses vídeos Você vai gostar De todos os outros vídeos Aqui no canal Por tudo que você pode Querer nessa vida E como combinamos No último vídeo Que eu ia mandar beijo Pra vocês Pra quem pedisse Lá na última foto Que eu tinha postado No Instagram Eu tô aqui com os nominhos Pra mandar beijo Pra vocês Pra todo mundo Que pediu No tempo Que eu falei Que eu ia estar lá Anotando E hoje vai ser Um pouquinho diferente Não vai ser Na foto do Instagram Então quem quiser Que eu mande beijo Pra você No próximo vídeo Tem que pedir Nessa postagem aqui Nessa postagem aqui Do Facebook Porque todo mundo Ah não tem Instagram Não tem não sei o que Se você tem Facebook Pede nessa foto aqui Eu não vou estar anotando beijo De nenhum outro lugar E eu vou estar aqui Nas próximas meia hora Anotando beijo Como eu disse Conversando Respondendo perguntas Respondendo curiosidades Tirando dúvidas Batendo um papo Tudo mais Se você quiser falar comigo Eu estou aqui Nas próximas meia hora Depois eu vou estar Aleatoriamente Nas outras redes sociais Mas não vai ser Pra anotar beijo O beijo vai ser Só aqui Concentrado Um beijo Pra Natália Cristina Beijo Um beijo Pra Esther Cristina Quais são irmãs? Um beijo Pra Rafaela F Que eu não sei o que significa F Mas é F Um beijo Pra Naísa Colseiro Um beijo Pra Maiara Santos Pra Tayane Bardini Um beijo Pra Gabriele Reis Pra Andreele Macedo Pra Célia Costa Pra Juliana Vieira Um beijo Pra Ana Maria E pra Maria Vaniele Macedo Beijo Beijo Pra todo mundo Que eu não mandei beijo Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau